O nosso dia de aqui, o nosso dia de aqui do bairro é uma situação de calma, ficamos aqui abombados, tá vendo? E assim o dia vai também, meu chefe. Vocês aqui têm energia, têm água? Temos energia suficiente e temos também água. O que é que falta aqui na vossa comunidade? Aqui, aqui, aqui falta muita coisa. Como que é? Aqui, escola, hospital, água potável, porque nós bebemos água bruta do canal, tá vendo? A Feira da Saúde e Bem-Estar, realizada este sábado, 27 de abril, no município de Viana, comuna de Calumbo, Setor Matea, serviu para consultas médicas e medicamentosas a 208 utentes e ainda contou com serviços de Banco Milênio Atlântico para desenvolver a inclusão financeira junto daquela população com abertura de contas. Entretanto, a associação Coração de Mãe juntou-se à Feira da Saúde, dando o pequeno almoço a mais de 500 crianças e não só. Para já, Lusofarma também não ficou de fora, juntou-se a essa causa, sendo um parceiro que tem estado a contribuir por uma causa social. O atendimento está tudo melhor, muito obrigado. A pensar que o hospital está distante, mas estamos aqui na área e agradecemos mais uma vez, porque daqui estamos sendo atendidos muito bem. Dizer que estamos aqui muito luxo para realizar, estamos a realizar a feira de saúde, saúde próxima de ti. Estamos com as áreas de triagem, agricultura, pav, medicina e pediatria. Temos também a área de laboratório, também temos a área de farmácia. Dizer que estamos a atender em massa os nossos utentes que vêm de diferentes pontos de Luanda e estamos a realizar porque o bem-estar faz bem e ajudar o próximo faz ainda melhor. A atividade levada a cabo pela Jucarente, Associação Juvenil de Apoio aos Jovens Carentes, sob o lema, a sua saúde e a nossa alegria. Está a decorrer tranquilamente. Conforme disse anteriormente, a população está a aderir, há bastante aderência. Vemos muitos idosos aqui acometidos e, para já, há diferentes serviços que temos aqui. Temos consulta de medicina, consulta de pediatria. Temos também aqui a farmácia funcionar com medicação disponível para os cidadãos aqui nesta comunidade, aqueles que realmente têm algumas queixas e constatam-se alguma doença, está a levar já a medicação. E o serviço, como disse anteriormente, está a decorrer tranquilamente. Bem, qual é o número de crianças, ou melhor, qual é as idades compreendidas que estão a aderir a este serviço? Bom, temos aqui todas as faixas etárias. Pelo menos, mais de 30 idosos já foram atendidos. As crianças também, temos um bom número de crianças a ser atendidas. Vamos a falar de mais de 50 crianças já foram atendidas neste momento. E, com as faixas etárias, temos dos 0 a 4 anos, até os idosos com 60 anos e mais. A convite da Jucarente, uma vez que eu faço desporto nas comunidades e também cozinha comunitária. Então, viemos trazer aqui o nosso desporto, né, às crianças. E também viemos cozinhar para as mesmas crianças e o pessoal que vai fazer, que está a fazer a consulta. E hoje vocês pretendem dar de alimentação a quantas crianças hoje? Nós estamos preparadas aí para umas 500, 500 pessoas que estamos capacitadas para hoje. Vamos fazer uma feijoada com arroz. E para aquelas pessoas também que pretendem juntar-se a essa força causa nobre, o que é que podem fazer? É só contactar-nos. Nós estamos abertos, né? Uma vez que é um projeto grande, que precisamos de pessoas que abraçam essa causa. Podem contactar-nos a partir da nossa associação, né, que é a Associação de Solidariedade e Coração de Mãe. Porque a mãe não abandona os filhos, então, nós estamos abertos. Decorreu na comuna de Calumbo e contou com os técnicos de Delegação Provincial da Saúde, a fim de proporcionar consultas médicas gratuitas aos utentes com doenças crónicas e entrega de mosquiteiros e medicamentos. Agradecer a Maria André, a Maria André, a Maria André, a Maria André, que é seu papá. Nosso mosquito, está mordendo muito. Mordeu o sol de nos papás para trabalhar bem. Aleluia! É, entendimento, está tudo melhor. Muito obrigado. A pensar que o hospital está distante, mas estamos aqui na área e agradecemos mais uma vez, porque daqui estamos a ser atendidos muito bem. Estamos aqui, aderir à Feira de Saúde. Estamos em Kikushi. Temos a triagem, temos a farmácia, temos consultas, temos a medicina e também estamos a dar uma sopa solidária às crianças que estão com fome e vieram aqui há muito tempo para consulta e muito mais. A Lusofarma é o depósito de medicamentos. Portanto, nós juntamos-nos à causa da Jucarente. Só para dizer que somos parceiros da Jucarente já há algum tempo. Nós temos estado a contribuir pela esta ação social muito importante da Jucarente. Mais uma vez, estamos aqui, a Lusofarma, a sua tenda, fazermos uma pequena exposição daquilo, fazermos uma exposição daquilo que temos a nível da Lusofarma. A Lusofarma é um depósito de medicamentos e equipamentos, mas aqui não estamos a trazer equipamentos, nem estamos a trazer medicamentos, mas estamos a trazer aqui dermos cosméticos. São aqueles, os cremes que estão ligados à área medicinal também. E é assim que nós trazemos o sabonete de glicerina, o alcatrão, o olheoban, não é? Temos os testes de gravidez e temos uma experiência nova também da Lusofarma, que são os testes de ovulação. Nós sabemos que há um grande problema e que também há um tabu nas nossas comunidades daquelas pessoas que têm problemas de alcançar. Muitas das vezes não sabem quando é a altura ideal para fazer o seu filho. Ou a altura da fertilidade. Então, temos aqui um teste e já é digital. Temos também testes de gravidez, que é muito importante. Nós temos estado a dar um suporte a Jucarente para o controle da cocriação a nível das comunidades, que isso também é um dos trabalhos da Jucarente, nós estamos aqui. E, como sabe, esta zona é uma zona muito quente, muito quente e seca. E é assim que nós trazemos, então, alguns componentes que dão para hidratar a pele. Temos o óleo de amêndoa, temos o óleo de rícino, não é? O óleooban, que é uma componente muito boa. E, pela primeira vez, a Lusofarma, a esta comunidade, vem apresentar as suas fraldas. São fraldas que já estão no mercado angolano há algum tempo. É uma fralda que adapta-se ao nosso clima. Então, portanto, é a pequena exposição. Temos as toalitas também, as nossas toalitas. Para que as nossas... Nós estamos a ver aqui muitas crianças com licas. Pronto, trouxemos de tudo um pouco para juntarmos a ação da Jucarente e também prestarmos o nosso apoio a esta comunidade. E que fica já aqui bem claro que nós estávamos agora a tratar aqui com o setor da saúde comunitária. Nós, Lusofarma, já estamos a agendar uma próxima visita para, então, uma doação ao centro de saúde. Portanto, é o que nós colocamos em falar sobre a nossa presença aqui. Estamos aqui, as pessoas vêm por aqui conhecer um pouco a Lusofarma, os produtos da Lusofarma que é disponível. Muita gente só está a dizer são cremes. Não, são cremes para a hidratação da pele. Sabemos que é uma área muito seca. Temos olhos de amêndoa, temos o óleo de rícino, temos ali o sabonete de acné, que é muito bom, muito bom. E pronto. Estamos abertos para todos. Se quiserem alguma informação adicional, nós vamos apresentar.